MÚSICA Então pessoal, já estou aqui com o copo cortado já. O que nós vamos precisar aqui? Duas forminhas de pão de mel, tá? Forninha baratinha, você encontra baratinha aí para comprar. Então uma vai aqui em cima, a outra embaixo, tá? Então você tem que encontrar a mesma medida da garrafa, do copo que você quer fazer, né? Então, e agora nós vamos utilizar um puxador de gaveta, tá? Vai ser a alça do copo. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que cortar aqui, cortar aqui e tirar o fundo da forninha. Então nós vamos utilizar uma serrinha para cortar aqui. Então eu vou cortar aqui, ó, mais ou menos um centímetro aqui e retirar esse fundo aqui. Então eu vou cortar aqui. Então aí vocês vão utilizar uma lima, um pedaço de lixo pequeno mesmo, para tirar as rebarbas aqui, ó. Agora aqui nós vamos colocar aqui os parafusos, né? O parafuso tem que ser curtinho. Eu cortei os parafusos para ficar curtinho. Então, ó, vamos colocar aqui. Vou colocar aqui. Agora aqui nós vamos abrir aqui, ó. Vamos encaixar aqui com ele. Achei aqui, agora é só encaixar aqui embaixo. Está pronta a nossa caneca Heine, tá? Sem precisar furar o forno, tá? Então, ficou bacana aqui, tá? Então, se gostar aí da dica, deixa o like para ajudar o canal. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri